Estamos de volta meu povo e olha só, a polícia aí atendeu uma briga entre o cunhado, só que infelizmente um deles acabou ferido com uma arma branca, com uma faca ali, uma facada do cunhado, que história é essa? Segundo a ocorrência, a polícia militar foi informada por volta das 21h10min de sexta-feira que no bairro Jardim Imperial estava acontecendo uma briga entre homens. Chegando ao local, foi visualizado o homem de 38 anos sentado em frente ao local do chamado, com a cabeça sangrando, sendo acionado a equipe do corpo de bombeiros, que compareceu para prestar socorro. De acordo com a testemunha, também homem de 38 anos, o mesmo estava em sua residência quando o autor começou a bater em seu portão, pois o filho do mesmo estava com a testemunha, que é casado com a irmã do autor, pois o mesmo estava em regime fechado no presídio de Paranaíba e teria ido à casa com o intuito de entregar um salgadinho para o seu filho. Onde começaram ali a discutir acaloradamente, inclusive com o uso de socos e empurrões. Em ato contínuo, o autor, o homem de 38 anos, conseguiu sair da discussão, foi até uma residência próxima ao local e retornou em posse de uma faca, com o intuito de agredir o cunhado. Nesse exato momento, uma testemunha que acompanhava tudo ali de perto, o homem de 44 anos, tentou impedir as agressões, vindo a sofrer golpes de faca, sendo atingida nos lábios, pernas e costela. Com o intuito de se defender, esse utilizou-se de um pedaço de concreto para golpear a cabeça do autor. Com a evolução das agressões populares, interviram e conseguiram, até que enfim, separaram ali, cessaram a briga entre ambas as partes. O homem de 44 anos foi encaminhado por populares até a Santa Casa e o homem de 38 anos, com lesão no crânio, foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Ambos passaram por atendimento médico, sendo liberado apenas o homem de 38 anos. O homem de 44 anos ficou sob observação médica. Diante do fato, o envolvido, o homem de 38 anos, foi encaminhado até a delegacia de polícia após liberação médica para as providências cabíveis.